Galera, após a classificação para as quartas de finais, o Ceará vai enfrentar o esporte e agora que a polêmica começa em relação ao local do jogo, vai ser em Recife porque o esporte foi o primeiro colocado, tem a vantagem de jogar essa partida única em casa, mas a gente sabe dos históricos de violência em Recife quando tem esporte contra o Ceará, esporte contra Fortaleza, esporte contra time cearense, esporte contra Bahia, esporte contra um monte de time, é muito complicado jogar lá, não pelo fator torcida dentro de campo, mas principalmente pelo extra, pelos arredores, pelas confusões, pelas brigas e pela violência, a Federação Cearense alegando falta de segurança em Pernambuco quer solicitar mudança do local do jogo entre esporte e Ceará, acho que vai dar alguma coisa? Acho que não, mas é importante fazer essa pressão, acho que a Federação está corretíssima em fazer isso, o Ceará está corretíssimo também de se preocupar com sua segurança e meu amigo, daqui para o dia 10 de abril, não está confirmada ainda essa data, mas tudo indica que vai ser dia 10 de abril essa partida, muita coisa vai rolar, muita confusão de bastidores, movimentação e tudo mais, a gente vai acompanhar tudo e vou já comentar um pouco mais sobre esse assunto. Vou falar sobre outras coisas também, o Ceará agora tem que olhar para sábado, final do Cearense, final do campeonato Cearense, o Ceará precisa nessa primeira partida já garantir um bom placar, quem sabe vencer esse jogo, pelo menos estar vivo ali para o jogo de volta, então já começam os preparativos para essa partida importantíssima do sábado, ingressos à venda, tem outros assuntos para a gente tratar por aqui, você que está chegando nesse vídeo em formato de live, deixa o like, compartilha, manda para a galera, se inscreve aqui no BPR e eu esqueci de botar a camisa no Ceará. Não sei por que eu fiquei tão afim de vestir a camisa do Maranhão, hoje eu estou gostando muito de Maranhão, tá? Um abraço aí para São Luís, do Maranhão, gosto muito de vocês, tamo junto. E eu volto após a vinheta, o Mecham e outras coisas que eu vou trocar de camisa. Fala galera, a gente tem novidade para vocês, Estrela Bet chegou junto com o BPR, cara, o melhor site após esportivas do Brasil, o maior patrocinador da história do Ceará Sporting Clube, está aqui junto com a gente e tem uma promoção para vocês, chega desse link que tem aqui nos comentários, vai por ele para se registrar na Estrela Bet que o seu primeiro depósito é dobrado, ou seja, vai lá, deposita R$ 50,00 que você vai ter R$ 100,00 para apostar à vontade no site da Estrela Bet. É a Estrela Bet apostando no torcedor do Vozão. O BPR tem um novo parceiro que é a rede Betos Car, com tradição em serviço automotivo, aqui você pode trocar o seu pneu com muita vantagem, pague o novo por ser usado. Aqui na Betos Car você traz o seu pneu usado, ganha até R$ 100,00 de desconto e leva o novo para casa. E se liga, a Betos Car tem três unidades, a Avenida Heracto Graça, 861, a Avenida Bezerra de Menezes, 1707, a Avenida Washington Soares, 5155, já entra em contato pelo WhatsApp, telefone 853211-6868. Betos Car, seu pneu está aqui! Pronto, voltei, voltei, voltei. Galera, ó, vou falar um pouquinho, né, das últimas do Vozão. Tenho feito isso às vezes, né, um giro BPR ao vivo e aí a galera do chat participa e tal, então não vou me esticar muito. Eu, inclusive, tenho um compromisso hoje, passar 20 minutos, meia hora aqui, batendo papo e observando tudo que está acontecendo. Porque tem muita polêmica de bastidores em relação a esse jogo contra o esporte, tem notícias envolvendo o Ceará, o Pulga quer destaque, saiu do SofaScore de novo, está todo mundo de olho no Pulga agora, né, cara? Expressionante a partida de Eric Pulga, mais uma vez, definindo o jogo no segundo tempo, o grande nome do futebol cearense até então nessa temporada, um dos grandes nomes do Nordeste também, o Pulga, que, salvo engano, ele é vice-artilheiro, né, da Copa do Nordeste, vou até confirmar isso aqui, é isso mesmo, vice-artilheiro com quatro gols, ele que, se eu não me engano também, é artilheiro do campeonato cearense, o Pulga está demais, tá? Vamos lá, vamos falar aí, vamos resenhar, vamos bater um papo, deixa o like aí, vamos logo bater 200 likes logo para começar, um abraço aí para a galera do chat, Aves de Fibra, Material AP, Emerson Filho, 2x0 para nós, sábado, gol de Barceló e Pulga, valeu, meu querido, o Davi Souza também, boa noite, BPR, Antônio Freitas, boa noite, boa noite, tamo junto, galera, quem puder, seja mesmo do BPR também, a partir do Plantin Paidega, você entra lá no nosso grupo do Zap, tem o link na descrição da live, tá? Tem torcedor do Esporte, Esporte, Esporte Recife, André Luiz, dizendo que Recife te espera, eu tô lembrando daquele cara lá, macho, não sei se é influenciador, que ficou lá, ô Ceará, pode esperar, a sua hora vai chegar, foi maravilhoso. Aquilo ali, ano passado, incrível, principalmente porque aquela partida depois terminou com Ceará sendo campeão na Ilha do Retiro, né? Dessa vez o Ceará vai jogar na Arena Pernambuco, pelo menos tudo indica que vai jogar na Arena Pernambuco, tá? Mas, Federação Cearense, como eu já falei na introdução, tá querendo mudar, né? Hoje a gente viu várias notícias desse tipo, o Menino Horácio também já tinha saltado essa informação, que a Federação Cearense pediu uma reunião com o Ceará nesta segunda-feira, então no dia 1º de abril, segunda-feira, que não é mentira, vai o Ceará tentar ir uma reunião com a Federação Cearense para definir e ajudar na segurança da equipe em Recife para o jogo contra o Esporte. Devido ao atentado, né, contra a delegação de Fortaleza, a Federação tomará medidas de prevenção para que isso não se repita com o vovô. A FCF tentará saber o que o Esporte poderá oferecer de proteção ao plantel alvinegro, entender o que oficialmente foi feito em relação à delegação do Leal do PCI, quase nada, e conseguir garantias de segurança desde a chegada em Pernambuco ao retorno para o Ceará. Eu tenho certeza que o Esporte vai fazer todos os esforços, todos os esforços, para garantir uma bela nota de repúdio contra a violência, um abraço coletivo, mensagens bonitas a favor da paz mundial e da paz nos estádios, né, eu acho que é tudo que vão fazer, tá? Realmente, assim, alguma ação efetiva, de forma espontânea, eu duvido muito, tá? Eu duvido muito que a diretoria do Esporte vá fazer, ou vá se mexer, ou vá se esforçar tanto para garantir a segurança do Ceará. E aí, meu amigo, me desculpe, eu não sei que onda é essa que o torcedor do Esporte acha que tudo é um exagero, e que não sei o quê, não sei o quê, o Ceará está corretíssimo em se preocupar, a Federação está corretíssima em buscar a segurança do elenco do Ceará, e, cara, sem falar, né, dos torcedores também, que sempre levam a pavor. O ano passado, na final da Copa do Nordeste, organizada, né, do Esporte, invadiu o restaurante lá, um restaurante até, não era um restaurante qualquer, era um restaurante meio que de elite, assim, invadiu para bater, né, em torcedores do Ceará, ou jogar pedras e tal. Então, é bem preocupante, sabe? É bem preocupante, mais uma vez, a gente ter que jogar em Recife, e não é sob pressão do torcedor deles no estádio, porque eu já vi gente lá nas redes sociais, vocês estão é preocupado de jogar em Recife, vocês não querem jogar contra a nossa torcida lá, porque vocês vão sentir a pressão da torcida, que conversa é essa, meu amigo? A gente foi campeão na Ilha do Retiro, não é questão de ter medo da torcida, do apoio e da pressão da torcida, do esporte, não é isso, tá? A questão é o extra-campo, é os arredores do estádio, e isso realmente é um sinal de alerta enorme. Eu, por exemplo, assim que eu saí do jogo, agora, né, o Ceará classificado e tal, a gente sabendo que o adversário do Ceará é o Esporte, eu estava até conversando com o João Paulo, o João Paulo participou do podcast aqui da última vez, e aí, vamos para Recife? Vamos, vamos, a gente dá aquela empolgada ali e depois pensa, ih, rapaz, nem eu não, cara, já pensou, levar pedrada, porra, o negócio é um ambiente muito hostil, aí eu já, sabe, já passou meio que a empolgação, entendeu? Então, para quem vai, né, para os torcedores que vão, a segurança tem que ser reforçada, para o elenco, né, para os jogadores, como são técnicas, ainda mais, né, para não acontecer o que aconteceu com o time do Fortaleza, então isso tudo é uma grande preocupação para esse jogo. O jogo que ainda vai ter a confirmação de data, de horário, mas tudo indica que vai ser no dia 10, né, no dia 10 de abril, com a quarta-feira, provavelmente, vamos esperar aí a confirmação dessa data, beleza? Ó, vou já falar sobre outros assuntos também, galera, você que está chegando aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha, é muito importante a participação de vocês que estão chegando aqui na minha live, né, a livezinha que eu faço com informações, com notícias do Ceará, e aproveito para bater um papo com vocês, então deixa o joinha, deixa o like, é sempre importante o engajamento, quem puder seja membro do BPR, e tem a galera que pode mandar o seu superchat também, ou seu livepix, né, tem um link aí na descrição para quem quer participar aí, quer debater alguma coisa, quer ter sua mensagem, lida aqui ao vivo, tá? Para quem está assistindo depois, não está mais ao vivo, deixa o like, cara, dá o joinha aí também, que é importante, certo? É muito importante para o engajamento aqui do canal, e vamos que vamos. Deixa eu ver quem é que está aqui no chat, João Rodrigo, será rumo ao títulos? Ao títulos? Você quase botou dois títulos aí, né? Isadora Soares, boa noite, boa noite Isadora, o Thiago5RG lá na Twitch, fiquei sabendo que o Luiz já está projetando a final contra o Bahia. Olá, meu amigo, ouvi falar até que jornalistas, galera da Crônica lá de Recife, tem gente colocando o percentual de chance do esporte 70 a 30, 70% de chance por esporte, 30% por Ceará, eu gosto é assim, tá? Eu gosto é assim. O esporte é um baita time, é um bom time, é um time que não é à toa que foi o líder do grupo A, né? É um time que fez bons jogos nessa temporada, mas também deu umas patinadas. Tem algumas correções a fazer. Inclusive, o próprio Luiz Heitor morreu de criticar o treinador deles nos últimos jogos. E agora, depois de um 3x0 contra a Juazeirense e tal, já estão aí dizendo que a final vai ser contra o Bahia e tal. Eu gosto é assim, né? Eu gosto é assim. Torcedor do esporte é um pouco mais confiante, para não dizer outra palavra, né? O André Luiz, quem foi o primeiro campeão na Arena, Castelão, foi quem? Esporte, campeão em cima do Ceará. Isso faz tanto tempo, meu amigo. Faz tanto tempo. E aí? Uma pena que o Eric foi lá, marcou o gol e foi campeão em cima de vocês. Tricampeão. Inclusive, nessa nova era da Copa do Nordeste, 2013 para cá, só teve esse título do esporte, né? Teve outro, não? Estou lembrando, não. Teve? O Ceará já teve três, tá? Três orelhudazinhas, só a gente. Beleza? Marcos Brenda, boa noite. Vamos que vamos. Valeu, meu querido. O Franceschi está aqui com a gente também. Tamo junto, meu querido. É isso aí. Vocês aqui em Recife não vão arrumar nada, não. Fica sonhando. Beleza. Ano passado também vocês falaram a mesma coisa, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho bom essa confiança. Muito bom. Pedro Barreto, um abraço. Matheus Silva. Douglas, manda um salve aí para o meu filho Aquiles, alvinegro puro. E o popote vai cair. Eu tenho é fé. Tá? Dado aí um abraço para o Aquiles. Douglas, não é bem assim. O Luiz estava projetando a final caso o esporte passasse para o Ceará. A galera tem que ser coerente também. Então tá aí. O Emerson está dando o contraponto aí da galera do chat, tá? O Marcos Antônio, o próprio esporte deveria tomar cuidado em dar segurança porque ficará muito feio para o esporte com o Clube Recife que aconteça outro incidente. Aí vai ser uma outra coincidência, né? Vai ser uma outra coincidência como eles mesmos falam, tá? Galera, vai deixando o joinha, vai deixando o like. Cheio de torcedor de esporte aqui. Estou até surpreso, né? Mas é isso aí. Vale a pena. A resenha é essa, cara. Tá tudo certo. Aqui a gente faz essa provocação na paz, tá? Só para deixar bem claro aí que a gente não tem negócio de violência, não. Eu sei, obviamente, que não vou generalizar. Não é a torcida do esporte que é violenta. Mas existe um problema crônico. Um problema muito crônico. E uma parcela dessa organizada do esporte. Isso aí não dá para negar, né? E quando a federação se preocupa, não é do nada. É porque há casos recentes, cara. E são vários, né? Inclusive, até um amigo aí falou que da final de 2014, eu estava lá, meu irmão. Eu estava lá e eu tive que correr. Porque começou a ter pedrada para lá e para cá. Eu estava comendo um espetinho, tomando uma cerveja no lado do Ceará. E de longe eu vi uma correria. Aí, ó. Entrei na arena, tá? Nem clássico rei. Eu fiquei... Eu tive que correr assim. Eu tive que me preocupar, né? Naquela ocasião, até o Klaus estava comigo. Eu lembro que ficou assim, atrás de uma mesa, com medo de uma pedra chegar em cima da gente. Então, é um problema crônico mesmo, cara. Contra o Bahia, arruma confusão e tal. Então, existe esse problema. E o pior. Além de existir o problema, a gente não vê ações efetivas da diretoria do esporte para tentar diminuir esse problema. Que ocorre em todo o Brasil, tá? Ocorre em todo o Brasil. Mas lá, a gente não vê ações efetivas nem dos órgãos públicos e nem do clube, certo? Essa é a nossa bronca. Essa é a nossa preocupação, certo? O Carlinhos está por aqui. Sabe o que vai acontecer, Douglas? Simplesmente a presidência da Federação Pernambucana vai pedir torcida única. Aí é a falência do Estado. É a falência de tudo, né? Como não consegue resolver, aí vai pelo caminho mais fácil, que é torcida única. Até porque é o que tem acontecido em vários estados. Aqui no Ceará é um dos poucos estados que ainda tem clássico com duas torcidas. Está aqui o Pedro Miguel dizendo que Eric Pulga é maior do que o Barleto. Não, Eric Pulga hoje... Eu acho que ele é top 3 fácil do Nordeste. Fácil, tá? Top 3 fácil do Nordeste. Talvez ali no Bahia tenha jogador que hoje esteja melhor do que o Pulga. O esporte, obviamente, tem alguns bons destaques. Mas o Pulga é melhor do que o Barleto. Para mim é. Pelo menos a fase não dá nem para comparar. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas redes sociais do Ceará. Rapidamente, voltar aos assuntos do dia. Teve essa fala do Bancini aqui que foi compartilhada. Eu vou escutar junto com vocês. E vamos nessa. Todo mundo tem a confiança para jogar futebol. Bota a bola no chão e vamos ganhar o jogo. Não tem outra questão de jogo. Vamos ganhar o jogo. E aí, imagens da Arena Castelão ontem, né? Será trazendo um conteúdo aí curto para a galera também. Hoje teve a coletiva do Richardson. Já projetando o jogo de sábado. A gente tem que mudar a chave também, né? A gente está falando aqui de Copa do Nordeste. Mas sábado tem a final. Primeiro jogo da final. E olha só. Foi a primeira vitória dessa camisa na Copa do Nordeste, né? Já a camisa feita para a Copa do Nordeste. Essa camisa preta. Foi a primeira vitória. Gol de Pulga. Tá aí, ó. Gol de Eric Pulga. Tirando a zica dessa camisa. Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu achei que não ia ganhar mais. Mas tá aí. Primeira vitória dessa camisa. Primeira vitória do Ceará como mandante. Também na competição. E até um recado para o torcedor desse posto que está nos assistindo aí no chat. O Ceará fora de casa tem jogado melhor na Copa do Nordeste, tá? Foram mais vitórias. Foram três vitórias jogando como visitante. E apenas uma vitória jogando como mandante, certo? Então, é um jogo muito competitivo que a gente vai ter lá em Recife. Tá bom? O Hugo está por aqui. Chama o Luiz Heitor. Cara, quem sabe, né? Quem sabe a gente bate um papo. Carlinhos Souza está por aqui também. Igor Frota, STJD, marcou para o dia 9 de abril o julgamento no pleno para apreciar o recurso impetrado pelo Departamento Jurídico do Esporte. Um dia antes do jogo. Ou seja, é o famoso punição para inglês ver, né? Agora, sinceramente, eu não entendo muito essa expressão de inglês ver, não. Eu sei que deve ter alguma explicação histórica para isso aí. Mas, em outras palavras, isso aqui não vai dar em nada. Como é que marcam o julgamento um dia antes do jogo? O jogo é dia 10. Esporte-Ceará. Ou seja, se o STJD decide que o Sport tem que jogar de portões fechados, ou meus ingressos vão estar tudo vendidos, esgotados. Vocês acham que vai ter, não vai ter público nesse jogo? A punição vai ficar para outro jogo, tá? Então, isso aí, eu nem sei, viu? Se isso aí já não é a mexida nos bastidores, movimentação de bastidor. Isso aí não vai dar em nada, viu, Igor Frota? Um dia antes do jogo é mesmo que nada, tá bom? Então, infelizmente, é triste e até esquisito que a gente passe por essa situação. Porque foi muito feio o que aconteceu no episódio com o elenco do Fortaleza. E a gente vê que o Sport está de boa, né? Tá jogando em casa, tá jogando com o público, vai jogar uma partida decisiva da Copa do Nordeste com o público. Que coisa, né? Quem tem força nos bastidores acaba sendo privilegiado no futebol brasileiro. Se fosse o Ceará, meu amigo, se fosse o Ceará era um ano de punição. Não podia nem jogar, não podia nem torcida visitante em outro estado. É isso mesmo. Severino tá por aqui, com todo respeito, a minha torcida é meu time esporte, mas você tá certo. Fala, fala, não ganha nada, o jogo é jogado. E espero que venha o melhor. Tá aí, um torcedor de esporte lúcido por aqui, um abraço pra você, tá? Eu estava lá na final da Copa do Nordeste e digo, Ilha do Retiro é estádio horrível e sem contar que a polícia de lá é mal preparada. O tanto de gás e pimenta que a gente levou não está escrito. É, no caso agora, cara, o jogo de quarta da semana que vem, no dia 10 de abril, vai ser jogo na Arena Pernambuco, tá? A Ilha do Retiro tá passando por reforma, não vai ter jogo lá, não. Beleza? Eric Pulga vai fazer gol no esporte, se Deus quiser. O Pedro Barreto tá falando. Inclusive, mais uma vez, Eric Pulga destaque no site, no aplicativo SofaScore, novamente aqui. Números impressionantes de Eric Pulga, né? Crescendo cada vez mais, ele só entrou no segundo tempo ontem e decidiu mais uma vez. 23 anos apenas, é o sub-23 com maior nota SofaScore do futebol brasileiro em 2024, né? Em outras palavras, se você pegar todos os jogadores abaixo de 23 anos, até 23 anos, desculpa, ele é o que tem os melhores números. São 12 jogos, 9 gols, 1 assistência, 104 minutos pra participar de gol. É um pouco mais de 90 minutos, né? 104 minutos pra participar de gol. 41 finalizações, 20 no gol. Quase metade vai em direção ao gol. 40 faltas sofridas, 72% de acerto no drible, tá? Tá aí, Pulga, o mapa de calor dele. Aquele ponta esquerda mesmo, né? Embora às vezes caia pela direita, mas é na esquerda que ele vem tendo o maior destaque. É o jogador, aquele clássico ponta que puxa pro lado direito, pra perna boa, pra tentar a finalização, ou tentar um cruzamento, ou tentar uma assistência. Pulga tá aí, sendo o maior destaque do futebol cearense até agora. Tá bom? É coisa incrível. E, obviamente, a galera, né? Esse é o Pulga. Esse é o Pulga, né? Porque, pra dar aquela despistada aí no mercado... Mas, bicho, eu vou ser um pouco justo aqui com o Janderson. O Janderson foi até produtivo ontem, tá? Eu sei que, mesmo ele sendo produtivo e fazendo uma boa partida, e o Mancini destacou isso na coletiva, que foi a melhor partida do Janderson, desde que o Mancini chegou no Ceará. Ontem eu vi o Janderson produtivo, o Janderson dando aquele volume, aquela intensidade, pelo lado dele. Claro, perdeu um gol que não pode perder, cometeu alguns erros que não pode cometer, mas, se não fosse o Janderson, o primeiro tempo do Ceará seria muito pior, né? O Ceará poderia ter ido pro intervalo com uma derrota, e o Janderson foi responsável pela jogada, que depois resultou no gol do Ceará. Aliás, uma baita defesa do goleiro. Esse goleiro, pelo amor de Deus, todo goleiro que atua contra a gente vira o nóia. O cara vira o bufão, assim, do nada. O goleiro do Itabaiana, meu amigo, era um monstro, paredão, pegando tudo. Pegou uma cabeçada, que era gol ali do Recalde, e aí, no rebote, o Facundo Castro botou pra dentro, mas esse goleiro do Itabaiana pegou muita bola, né? Então, Janderson, vamos ser justos. Tudo bem. Mesmo o melhor do Janderson até agora, ainda tá pouco, a gente quer que ele melhore mais, mas é uma evolução, né? O Janderson mostrou aí uma evolução, mostrou que pode ser útil, sim. Não tô pedindo ele como titular, mas pode ser útil em algumas situações, ainda mais na partida, como foi a de ontem, que a gente viu ele ajudando bastante. Tomara que seja mais frequente, né? Esse tipo de produção do Janderson. Beleza? Mais de 500 pessoas por aqui, cara, nessa quinta-feira à noite, eu imaginei que nem ia bater 500, nem ia andar tanta gente assim, achei que a galera já tava na estrada pra viajar, muita gente já tá aí no quintou, né? Que amanhã é feriado, muita gente curtindo aí à noite, mas obrigado pela audiência, você que tá me assistindo, deixa o like, você que vai assistir depois, deixa o like também, deixa o joinha, é sempre muito importante a participação da galera por aqui. Tá bom? Vai deixando o like, vai deixando o joinha, quem quiser, manda esse superchat, que eu tô aqui resenhando, e também comentando sobre as novidades e notícias que rolam sobre o Vozão, tá? Tá aqui o Matheus, o negócio é ficar em casa, longe dos perigos noturnos, jogando um Deizy, é isso, né? Nem sei que jogo é isso, meu amigo, mas tudo bem, tamo junto. O Thiago tá mandando aqui, ultimamente todo jogador com nome, Eric faz sucesso no Vozão, imagina se tivesse vários Eric's no time. Eu lembro de um tal lateral Eric, que passou aqui, que hoje tá muito bem obrigado, mas por causa do filho Rodrigo, da seleção, né? Ah, ali era ruim, viu, meu amigo? Ali, a melhor coisa que ele fez na vida foi ter abandonado o futebol e cuidar da carreira do Rodrigo. Ah, ali era brabo, beleza? Um abraço aqui pro William, acho que é torcedor do São Paulo, um abraço pro William aqui, falando parabéns, Vozão. João Pedro tá por aqui, dia C estou é lá, boa noite, Douglas, valeu, João, Pedro Barreto, esporte vai ter pesadelo, Franceschi, acho que a diretoria vai manter o Pulga pra Série B. Tem que manter, cara, tem que manter. Tem multa, né? Tem contrato até o ano que vem. Agora, se por acaso aparecer uma proposta irrecusável, ou se pagarem a multa, é coisa do futebol, né? Ainda mais pra um clube que tá passando por certa dificuldade financeira. Mas é o tipo de jogador que vale fazer uma loucura, que vale fazer de tudo pra manter ele. E aí, tudo bem, final do ano, negociar, é outra história. Eu acho que até pro jogador é importante ele fazer um campeonato nacional sólido, sabe? Porque, até pro mercado, o mercado, obviamente, observa e fica de olho, mas tudo tem seu valor. Hoje, o valor de um jogador que é um grande destaque numa Copa do Nordeste do Campeonato Cearense, tudo bem, tem seu valor. Mas o cara que faz uma temporada inteira boa, faz Copa Regional, Campeonato Estadual, bem, e depois faz uma Série B muito boa, né? Um campeonato nacional muito bom, aí já ganha um outro valor no mercado. Então, acho que até pro jogador se consolidar mais, aparecer mais, porque ele sai daqui e vai pra um outro time pegar banco, eu acho que não é o ideal pro momento da carreira dele. o momento da carreira dele é de consolidação. Então, pro próprio Eric Pulga, Eric Pulga, eu acho que é o ideal ele manter, ele ficar por aqui e quem sabe arrebentar na Série B. E aí sim, final do ano, se for pra negociar, negocia, aí é outra história. Eu acho que a ideia é essa. Tem informação aí, notícia, né? Não é nem informação, o Sérgio do chat tá falando aqui que o Bahia vai comprar a Pulga. Cara, não tem, não tem nenhuma proposta hoje do Bahia pro Pulga, certo? Sem informação. Eu fui checar aqui e lá, tá? Fui checar com pessoas lá do Bahia, né? Que cobrem o Bahia, que tem informações privilegiadas e com informações aqui também. No momento, zero proposta do Bahia pro Pulga. Deve estar observando, deve estar monitorando, né? Até porque é perfil de um grupo Série observar jogadores jovens com potencial valor de venda, com bom investimento aí, que traga lucros e frutos no final, enfim, mas nesse momento não há nada tá envolvendo negociação do Pulga, não. Beleza? Pedro Barreto, 3x0, vozão, se Deus quiser, valeu. Emerson Filho, 2x0 pra nós, sábado, gol de Barceló e Pulga. Fala com o Klaus pra no dia do jogo contra o esporte fazer pré-jogo com o Luiz. Valeu, valeu, Emerson Filho. Robson do Corte, será que tem que aumentar a multa o mais rápido possível? O Emerson Filho, somos favoritos pra sábado, Douglas? De jeito nenhum. Eu acho que não há favoritismo, tá? E aí eu também não vou ficar dizendo que, sendo aquele falso humilde, dizer que eles são muito favoritos e tal. Eu acho que o Fortaleza tem mais obrigação de vencer do que o Ceará. Tá? Não vou nem falar de favoritismo. pela Folha, pelo investimento, por ter um treinador que tá lá, sei lá, dois, três anos, acho que são três anos, né? Um elenco que joga mais tempo. Eles têm muito mais obrigação de vencer, de ser campeão do que o Ceará que tá aí com o novo elenco, formando um grupo novo agora. Tá? Então, em relação à obrigação de vencer, eles têm mais. Favoritismo. Se for ver por essa lógica, até o Richardson fala, talvez tenha, né? Talvez ainda tenha esse favoritismo, sim. Certo? A Guigui tá falando, deixa H. Não é H não, Guigui. É a lógica. É a lógica, pô. De repente, o Marinho pode arrebentar um jogo. De repente, o Galhardo pode decidir jogar uma partida. Vocês têm várias opções no elenco. E aí não é também se fazendo de coitado e tal, porque o Ceará tá com um time bom. O Ceará tem ali um time que tá evoluindo. Então, em resumo, eu acho que não há um grande favoritismo pra ninguém. O momento atual é de maior pressão pro rival. E eu acho que tá tudo em aberto, cara. Como os clássicos têm mostrado isso pra gente. Primeiro clássico 3x3 e o segundo clássico vitória apertada do Ceará. E aí pode ser uma vitória apertada do Fortaleza, pode ser uma vitória apertada do Ceará, pode ser um empate. Tudo pode acontecer nesse sábado, tá? Tudo pode acontecer. O que o Ceará tem que fazer é jogar o melhor que pode, né? É isso que tem que acontecer. O Ceará tem que entrar focado, concentrado. É uma partida que é decidida nos detalhes, né? O próprio Richardson falou, eu acho que vale vocês assistirem a coletiva do Richardson. Eu até pensei em botar aqui, mas eu não achei o trecho, tava apressado pra começar a live. E o Richardson falou, olha, eu acho que por tudo isso, por jogarem juntos há muito tempo, por ter maior investimento, tem um certo favoritismo, mas a gente tá aqui, cara. A gente tá pronto. A gente vai buscar, né? E o Ceará tem evoluído. Então é isso, eu acho que o discurso é esse, né? Tá tudo em aberto, clássico sempre se equilibra, não importa se eles estão na C e a gente na A, não importa se a gente tá na B e eles estão na A, não importa, a gente sempre vê clássicos realmente muito equilibrados. Uma vez ou outra a gente vê desequilíbrio. Saudades, inclusive, do 4x0, o show do Vina, né? Ali foi maravilhoso, ali foi incrível. Mas isso aí é raridade, né? O normal é realmente jogos mais duros, né? Jogos difíceis, realmente jogos que são decididos nos detalhes. Tá bom? Tá aqui o Emerson Filho, Douglas, se Deus quiser, vou um dia jogar do Vozão, ô louco, virar ídolo e também trazer grandes conquistas pro nosso Vozão. Tá aí o futuro pulga aí do Vozão. Um abraço pro Emerson Filho. Tomara, meu amigo. Se dedica aí, quem sabe, hein? Quem sabe você consegue atingir seu sonho, tá? Renan Souza tá por aqui. Boa noite, Douglas. Cheguei agora. Boa, Renan. Vem se dia só falta. Um abraço, meu amigo. Cris Gugel, meu sonho é aquele 4x0. Pena que é só um sonho. Eu também, viu, Cris? Mas aí, esquece. Ali foi aquele dia, tá? Aquele dia que fica na história e tal. Cada clássico tem sua história. Sérgio Furquim tá aqui com a gente, dizendo que é Vozão contra o Popote. Não sei se ele torce o Fortaleza. Acho que sim. Thiago Rodrigues, os que podem desequilibrar pelo lado de lá são Moisés e o Caleb. Sim, mas são vários, né? O próprio Matiuca, cara. Que não jogou nada desde que chegou. Há uma paciência enorme da imprensa com esse Matiuca aí. Sinceramente, Romarinho é mais jogador que ele. Mas contra o Ceará, ele desequilibrou naquele primeiro jogo. Jogou muita bola, tá? Então, são várias opções do lado de lá que podem desequilibrar. Ao mesmo tempo que do lado de cá a gente tem o Eric Pulga, a gente tem alguns jogadores ali que podem definir. O Ailon tem crescido muito nos clássicos. O Richardson joga demais, sempre joga muito bem os clássicos. Os zagueiros do Ceará acho que foram muito bem na última partida. O Richard é um monstro. Então, é como eu tô falando, cara. Há equilíbrio aí nesse clássico, nessa final do Cearense. Abração, Douglas. Boa Semana Santa. Valeu. O Gabe tá aqui com a gente. Douglas, o que você acha que estão falando aí que os jogadores do Nylon entregaram o jogo porque o Sport não foi punido? Acho que não tem nada a ver isso aí. O Rick tá aqui com a gente. Só tenho medo... Não, não tenho medo de ninguém não, meu amigo. Tô aqui contigo, viu? Vicente Nobre. Mas o ruim é que o Ceará não tem margem pra errar porque eles já estão com cinco campeonatos seguidos. Acho que essa chance de ganhar o campeonato do Ceará não pode perder. Eles estão em um momento ruim. Cara, é isso, né? Mas, sinceramente, Vicente, eu não vejo essa pressão toda pro Ceará, não. Eu sei que tem essa questão do ex e tal, mas eu sei que cada torcedor tem um sentimento em relação a isso. e eu vejo muito discurso de que é melhor impedir o exa deles do que, por exemplo, ser campeão do Nordeste. Eu não consigo pensar assim, tá? Eu sei que futebol não é uma escolha. Escolher uma coisa ou outra. Eu sei que não existe isso. Mas eu comemoraria muito mais um tetra na Copa do Nordeste do que tirar o exa deles. Eu, eu. Isso aí é muito subjetivo de cada torcedor, tá, Vicente? Então, eu não vejo toda essa pressão, essa coisa, essa responsabilidade. O Ceará tem que fazer o seu melhor e tentar o título. É isso que tem que fazer em relação ao Campeonato Cearense. Cosme Barbosa tá por aqui. Tamo junto, Cosme. Emerson Silva tá por aqui também. Márcio Roberto Douglas realiza meu sonho conhecer o Pulga. Oxi, e eu, e eu, homem? Eu, nem eu conheço o Pulga, mano. Eu falei, eu acho que uma vez ou duas passando assim, fala Pulga, opa, opa. Robson Lopes, tomar cuidado que o Pulga tá pendurado. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. E... Nosso adversário sabe disso, né? Nosso adversário talvez queira provocar esse cartão amarelo do Pulga. Tem que ter muito cuidado. Eric Pulga tem que ter aquela cabeça de gelo, né? Ser frio, muita frieza nesse jogo de sábado, porque se ele levar amarelo, ele fica de fora da grande final. e é tudo que o Fortaleza quer. Tirar o Pulga da grande final, tá? Então, alô, Pulga, amigo, faça o seguinte, chama alguém ali pra dar o sacode em alguém por você, entendeu? Chama algum guarda-costas ali dentro de campo. Quem é que joga pela esquerda? Matheus Bahia? Fala assim, ó, se alguém chegar em mim, você chega no cara, entendeu? Dá o tranco no cara por mim, xinga o cara por mim, faz isso, cara. Não entrem em provocação, porque tudo que eles querem é o amarelo do Pulga nesse primeiro jogo pra ele ficar de fora do jogo de volta, tá? Grande Franceschi aqui com a gente, cara, mandou 5 dólares e 99? Minha nossa, cestou, viu? Depois dessa eu vou pegar o avião e vou embora. Vou pra... Vou lá pra, sei lá, onde? Vou pro Rio passar a Semana Santa. 5 euros é dinheiro demais, mano. Se o Barcelona ganhar a Champions e a Espanha ganhar a Euro... Porra, cara. Eu tenho 3 anos de YouTube, ô Franceschi. Porra, cara. Agora, assim, vocês têm que parar de mandar essas coisas pro meu amigo Muttley, tá? Porque o meu amigo Muttley é... né? É um cara que acaba caindo, né? É um cara mais inocente, puro. Aí vocês ficam mandando mensagem de Muttley. Manda um abraço pra minha prima, Elisa Sanchez. É o pobre lá. Elisa Sanchez. Um abraço. Deus abençoe. Aí, né? Fica difícil, tá? Mas obrigado aí, meu amigo. Foi uma bela tentativa. Foi uma bela tentativa aí. Tamo junto. Tá bom? Eu realmente não tenho nada a falar sobre a senhorita Lambini. Beleza? Que é isso, cara. O cara pagou 6 euros pra mandar uma piada. É demais, viu? Obrigado, meu irmão. Diego Lucas tá por aqui. Boa noite, sou torcedor do esporte. O jogo será na Arena Pernambuco, sem torcida. Cara, que eu saiba, vai ter torcida, viu, Diego? Vai ser na Arena Pernambuco, né? Mas vai ter torcida sim e dificilmente vão tirar a torcida desse jogo. Tá bom? Que é isso, rapaz. Essa tia aí é conhecida, viu, Knight? O Mantle tá cansado dessas coisas. O pobre é do Mantle, mas só quer fazer a live dele. Ele só quer fazer as análises táticas e a galera tirando ele, meu irmão. Ó, uma notícia, uma novidade sobre o Transferban, tá? O Ceará propõe um acordo ao Yokohama do Japão pra se livrar de punição da FIFA. Tá? Então tá aí, cara. O Ceará propondo um acordo. Saiu nesse dia 28 de março a notícia do Breno Rebouças e o vovô quer pagar o valor de entrada e o restante em parcelas tentando negociar. Como é que funciona? A partir do momento que o Yokohama aceita a negociação, aceita a proposta do Ceará, já pode tirar o Transferban e aí, a partir do dia 1º, o Ceará pode fazer as negociações e as movimentações do mercado. Nesse momento, o Ceará não pode contratar ninguém. Tá banido, tá suspenso pela FIFA, tá? Então esse acordo precisa ser aceito, vamos ver, né? O acordo foi proposto e vai parcelar aí o valor que deve pelo Saulo Mineiro pra encerrar esse Transferban imposto pela FIFA. Deixa eu ver aqui, ó. O Diário do Nordeste apurou que os valores são sigilosos, mas a proposta do Ceará inclui um valor imediato de entrada que representa boa parte do montante completo e o restante em parcelas. A diretoria do clube japonês vai avaliar e responder em breve se aceita ou não o acordo com o Alvinegro. Em caso de resposta positiva, a FIFA seria comunicada pra retirar o Transferban imposto ao vovô, tá? Então tá aí o valor de 600 mil dólares que o Ceará tá negociando com o Yokohama e aí a gente espera que os Japa consigam, né, ter dó do Ceará e tirar esse Transferban. Mais do que o Yokohama aceitar a proposta é o Ceará pagar, né? Não adianta nada fazer um acordo e não pagar. Foi assim com o caso do Zé Roberto. Fez acordo, não pagou. Aí o fumo vem dobrado. O caso do Kaique também, salvo engano, e outros jogadores que o Ceará fez acordo não paga, o fumo vem dobrado depois, né? Então tá aí o Ceará buscando uma solução pra tirar esse Transferban. Tomara que se resolva logo. Dia 1º abre a janela de transferência, tá? Essa janela de transferências vai até o dia... Pô, acho que é dia 19 de abril, cara. Então do dia 1º ao dia 19 de abril o Ceará poderá negociar com jogadores que estão atuando em estaduais espalhados pelo Brasil e aí poderá reforçar pra Série B, né? Jogadores que chegarem não vão poder disputar Copa do Nordeste nem Campeonato Cearense, mas Série B e Copa do Brasil aí vai dar certo. Copa do Brasil desde que não tenha participado de jogos da Copa do Brasil ainda, né? Se tiver participado pelo time aí não pode atuar por outro, mas pra Série B dá pra jogar tranquilamente aí quem vier nessa janela até o dia 19 de abril tem que se movimentar o Ceará tem interesse sim, tá? Tem monitorado alguns jogadores o departamento de futebol tá de olho e algumas opções mas depende primeiro desse transfer bancar aí e segundo de ter recurso, né? Ter caixa também é um outro problema se o financeiro liberar o presidente liberar aí o Ceará vai buscar contratações sim. Beleza? Galera, é o seguinte eu vou ter que sair tem muita coisa pra fazer ainda tem conteúdo pra editar eu gravei algumas coisas junto com o pessoal da Estrela Bet e daqui a pouco eu vou tentar já postar se eu não postar hoje eu posto amanhã de manhã mas obrigado, tá? Bom feriado a todos boa semana santa a todos é sempre legal bater esse papo resenhar quase 700 pessoas por aqui tamo junto demais tamo junto demais mesmo juízo aí no feriado pra quem vai viajar cuidado na estrada pra quem vai beber cuidado aí no vinho na cachaça e tudo mais beleza? que seja um momento legal aí pra família de vocês pra galera que vai se reunir pra galera mais religiosa também que seja um momento bacana aí pra todo mundo Deus abençoe e é isso galera tamo junto valeu e como é? invasão BPR ah sim, sim, sim é o Renato Manson ontem tava em live de madrugada a gente mandou a galera pra lá foi bem legal aí bateu acho que umas 200 pessoas ele tava com 70 mais ou menos e mais do que dobrou né, a audiência era mais de uma hora da manhã então o Renato Manson cara, é um parceiro nosso aí gosto muito do trabalho do Renato também e pra quem não se inscreveu ainda se inscreve aí no canal Fala Manso tá? que ele tá trazendo conteúdo sobre futebol sarense por lá beleza? valeu aqui ao Pedro Barreto valeu ao Causos do H Emerson Filho Isadora Soares bom feriado a todos Claudenir também Evaldo Pereira o Pedro Barreto já falei Djalma Pofírio aqui com a gente galera um abraço amanhã tem mais bora vazão bora borracha sucesso novo do estado